Amém alá manu, só é diner banain aí, só é majeu banain aí Amém alá manu, banais e dois, mas dois din lé gaiá Amém alá mede que dois, mas dois din lé gaiá Amade que banais, nós vamos ver que banais Ele por alá do leitura, manda chon Dois más, dois din lé gaii si Amém. 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 Ele só participa Ele só participa Aдыio Abena Entire'te Abena Seine Continua Suep 11. 12. 14. 16. como o que está indo de gemachtes nas ruas de formação nas ruas de Bangladesh temos que viver numa companhia não deve ter eles decidir nas ruas de família nas ruas de Bangladesh não deve ter ruas de Bangladesh mas não deve ter ruas de aqui muito mais as ruas de inglês as ruas de Bangladesh O que é o que é o que é? Ele diz, ele diz, que Deus nos enriqueça, o que Deus nos enriquecer. Ele diz, ele diz, ele diz, que Deus nos enriquecer, nos enriquecer. Que que não é isso? Humanos estão criando assim Os criam nais Derem que o mundo é todo no mundo é muito real Ele é o que é que o mundo é Ele é o que quer quer 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 Liga anando por tirou olivera clube os able again aso nasi carvali ga durungi tica zuvar-alega tender vadi fall-alega la bonne seis-a-ra-ra-la-pa-da-ba-ma-ma-ma-ma-ha-ba-da-ba-ma-eh-e-ma-a-rabbe-kareme- porra ne boné a pa-ha-ha-sib-tou mena-ma-sa-la-pa na-ko mada-sa-wa-a-nne-kom-�-e-nay na-ta Amém. 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 O que é isso? E tem uma ideia. Isso é o que você conhece. E o que você conhece, o que você conhece, você conhece. Você conhece. O que você conhece. Todo mundo tem até hoje. Estamos vendo. E aí. Então, você conhece. Não é? É isso. Não é muito importante. Não é? Mas não sabemos. Então, o que você conhece. Iам-e o que ajo é um tempo maravilhoso, é um tempo maravilhoso. Eu pessoalmente aprendi, então eu tenho coisas que você gostei do Senhor. Você vai para dar um tempo maravilhoso, ou seja, você vai para fazer um tempo maravilhoso. Você vai para dar um tempo maravilhoso. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 eu acho que para o outro vídeo Mas eu não sei se você é só um vídeo Mas eu sou um vídeo Eu não sei se você é tudo Mas eu não sei se você é Eu também não sei se você é tudo É tudo isso Você sabe que você Se você não tem uma honra E assim você já me procede Você não tem mais nada O que é o que é? 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 O que é?